Oficialmente aberta a exposição e comercialização de flores e plantas. É um evento já tradicional, a gente faz esse evento pelo Rotary Clube Pato Branco Sul, sempre revertido as ações sociais do nosso clube e também do município. Nós abrimos a partir de agora de manhã, às 8 da manhã, e vai de segunda, de terça de hoje, até domingo, até às 9 da noite. A Expo Flor é uma grande exposição de flores, frutíferas, plantas ornamentais e orquídeas. Orquídeas, que já é tradicional em nosso Expo Flor, e daí todos os tipos de plantas, ornamentais, frutíferas, plantas de sombrio, coqueiros, enfim, toda a parte de vegetação verde. O evento é um projeto realizado pelo Rotary Clube Pato Branco Sul. A renda é destinada para projetos que beneficiam entidades da cidade. Esse ano nós fizemos uma campanha muito forte pré-evento, pré-Expo Flor, e já conseguimos arrecadar 48 cadeiras, que serão doadas ao Banco de Cadeiras do Gama, que é uma parceria nossa, e as demais entidades a gente vai atendendo conforme os projetos que nós temos demanda. Estamos aí com o projeto, aguardando que também dê certo, com a Fundabem, mas em fase de aprovação final. A 11ª edição da Expo Flor termina no dia 18 de setembro, às 19h. Se você pretende aí mudar um pouco o seu jardim e também o seu pomar, não deixe para o último dia. Deixar para o último dia corre o risco de não encontrar o que precisa. Durante a Expo Flor também haverá comercialização de produtos de panificação da Casa Missão SOS Vida Nova. Tudo está concentrado no pavilhão São Pedro. A entrada é franca e o objetivo é que tenhamos aí a cobertura de horários no horário do meio-dia, depois às 6h até às 9h da noite. E hoje, em especial, na terça-feira, às 16h e 40h, nós teríamos uma palestra, um workshop sobre plantio de mudas, também em entrada franca.